Bom dia a todos e a todas, alunos e alunas do curso básico de Saúde Trabalhadora. Hoje é a nona aula do nosso curso e a gente vai tratar de um tema que é muito importante e do dia a dia nosso, que é a questão da previdência, da perícia, acidente de trabalho e a comunicação de acidente de trabalho, principalmente para a Covid. Então, nós convidamos o doutor Daniel, que é advogado e ele é nosso assessor jurídico do Cinto de Saúde. Então, ele vai estar abordando esses temas até em torno de umas 10 horas. Eu acredito que muitos podem ter dúvidas, porque são questões que a gente vivencia no nosso cotidiano, principalmente por falta de uma política da Secretaria de Saúde, tanto no sentido de criar instrumentos para que esses direitos nossos sejam implantados, ou tem a lei, mas a Secretaria de Saúde não cumprem. Então, o doutor Daniel tem atuado nesse sentido, até de fazer valer os nossos direitos. Então, já vou passar a palavra para o doutor Daniel e também vocês podem se comunicar pelo chat, ou depois que ele concluir, a gente abre para as perguntas. Então, bom dia a todos e Daniel, a palavra é sua. Bom dia, Silvia, da qual cumprimento a direção do Cinto de Saúde. Bom dia a todos e todas que tomaram o seu tempo aí nesse momento aqui de feriado de Páscoa. Também serve para a gente lembrar o número de pessoas que a gente perdeu por causa dessa pandemia, que, infelizmente, ainda vai perder. E esse tema que nós estamos trazendo, que estamos trazendo aqui a todos, é um tema de altíssima relevância, não só por causa do momento que vivemos, mas também porque ele se refere. Ele se refere a uma situação que eu diria comum na história do trabalho. Quando nós estamos falando da história do trabalho, nós estamos falando em períodos anteriores à contemporaneidade. Estamos falando ainda na época do trabalho artesanal, em que o ferreiro, o homem do campo, todos aqueles que se envolviam numa atividade produtiva para poder sobreviver, estavam sujeitos àqueles infortúnios, que depois se convencionou chamados de acidentes de trabalho ou doenças profissionais, as quais muitas vezes eram tidas como azares da vida. Essa questão se tornou mais aguda no momento em que o mundo entra na chamada era industrial, inicialmente na Inglaterra, quando nós tínhamos até crianças de 10 anos que trabalhavam 8, 12 horas por dia. Mas aí começou a haver uma preocupação, a partir das lutas do movimento operário, uma preocupação por coibir a possibilidade de que esses acidentes ocorressem ou houvesse facilitação para a sua ocorrência. E já em meados do século XIX, essas lutas sociais, aliás, emergiram com força. E no início do século XX, também impulsionadas pela deflagração da Primeira Guerra Mundial e seus resultados. E ainda, com a emergência da Revolução Mexicana de 1910 e da Revolução Russa de 1917, esses direitos sociais, dentre os quais as questões relativas às acidentes de trabalho, estarão a ser abordados. Em sua emenda de 1946, diz o seguinte, que os membros da sociedade vão se esforçar para assegurar e manter condições de trabalho equitativas e humanas para o homem, a mulher e a criança nos seus próprios territórios. Vejo que, em 1946, a Carta da Liga das Nações, que depois veio a ser sucedida pela ONU, previu o trabalho infantil. Manter condições de trabalho equitativas e humanas para o homem, a mulher e a criança. Portanto, isso não era visto como algo errado, do ponto de vista humano. Posteriormente, a Carta de Fundação da OIT, com as suas emendas e com a sua revisão de 1946, diz que, considerando que existem condições de trabalho que implicam para grande número de indivíduos miséria e privações, e que o descontentamento, que daí decorre, põe em perigo a paz e a harmonia universais. Vejam, a preocupação já é que, ao final da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma situação de início da Guerra Fria e de instituição, a partir da luta social em diversos países, de reivindicações dos trabalhadores. E, dentre essas reivindicações, estava, evidentemente, a de melhores condições de trabalho, no que inclui também a perseguição, a não ocorrência de acidentes e doenças profissionais. Bem, esse é o contexto, o contexto moderno, vamos dizer assim, da questão do acidente de trabalho, da abordagem do acidente de trabalho, ele se dá dentro do final da Primeira Guerra, Revolução Russa, Revolução Mexicana e Segunda Guerra, esse é o final. mesmo com isso, passado mais de um século, o Brasil, em que pese ter uma realização, a partir de 1942, com a CLT enfrentando essa questão das doenças profissionais, do acidente de trabalho, o Brasil ainda continua sendo, como todos sabem, se não sabem, fiquem sabendo, o campeão mundial de acidente de trabalho e doenças profissionais. Quer dizer, um absoluto desprezo pela vida humana, um absoluto desprezo pela preservação da saúde. Trazendo essa discussão aqui para o nosso plano paroquial, nós temos no enfrentamento dessa matéria no âmbito da legislação dos servidores de saúde, melhor, da legislação dos servidores públicos, nós temos a Lei 6174 de 70, que no seu artigo 128 prevê um direito à licença pelo fato do acidente de trabalho ou doença profissional. Essa matéria, contudo, só veio a ser regulamentada em 1993, com a Lei 10.692, que especifica, define o que são os acidentes de trabalho, doenças profissionais e a forma de seu tratamento pela administração pública. Então, no artigo 15 dessa lei estadual, é definido o acidente de trabalho como aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da administração pública, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho, permanente ou temporário. Então, nós temos o quê? Os conceitos. O acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho a serviço da administração pública. Depois, a seguir, nós vamos ver que não é só esses. Não são só esses acidentes de trabalho. Tem outros acidentes de trabalho que também são considerados como tal. Outros acidentes que também são considerados como tal. Provocando lesão corporal, eu diria que também não é só lesão corporal, porque também o trabalhador pode ser acometido de uma lesão mental. O trabalhador pode, aspas, pirar em função das funções que exerce. se a gente considerar a área de saúde, por exemplo, as atividades da área de saúde são extremamente estressantes, são extremamente agressivas à saúde física e ambiental do servidor público. Talvez sejam, tirando a área de segurança pública, ou talvez equiparadas à área de segurança pública, as atividades dentro do serviço público mais causadoras de acidentes do trabalho, que cause a morte, ou seja, as doenças têm que causar a morte, ou o acidente do trabalho tem que causar a morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho, permanente ou temporária. Aí, nós vamos ver quais são as consequências do acidente do trabalho. Como eu dizia já, então, o acidente do trabalho não é só aquele que ocorre pelo exercício do trabalho. Também se considera o acidente do trabalho a doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada, que você pode ter, vamos dizer assim, uma patologia que não se desenvolveu. Pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade. Eu inseriria aqui, por exemplo, aquela que ainda não se desenvolveu, como as patologias especialmente afetam a questão do plano mental. Muitas vezes, por exemplo, nós vamos ter pessoas que não desenvolvem uma doença mental se fosse trabalhar numa atividade que não fosse necessariamente uma atividade estressante, agressiva, pesada, como é a atividade da saúde. Mas, em função dessa atividade, poderiam desenvolvê-la. Então, nós temos as doenças mentais, os vícios, uma série de outras doenças. A própria o câncer, muitos estudiosos dizem que o câncer tem uma origem física, mas ela também tem um espaço no psicológico para se desenvolver de forma mais agressiva, dependendo daquilo que faz, daquilo que exerce o ser humano. Isso eu deixaria para uma abordagem mais das pessoas especialistas nessa área, mas eu já li algumas coisas sobre isso. E a doença do trabalho? Assim entendida, aquela adquirida ou desencadeada em função das condições especiais com que o trabalho é realizado. E com ele se relaciona diretamente. Então, aquelas atividades que são adquiridas ou desencadeadas em função do trabalho. Bem, aí equiparam-se acidentes esses trabalhos. Aí nós temos várias equiparações aí que podem interessar para nós. O acidente ligado ao trabalho, embora não tenha sido a causa única, tenha contribuído diretamente para a morte do servidor, para a perda ou redução da sua capacidade laborativa ou produzindo lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Aqui nós estamos falando das chamadas com causas, que muitas vezes não são aquelas causas diretamente afetas e que produziram a doença ou a lesão profissional, mas também contribuíram para que o acidente sofrido pelo servidor no local e no horário de trabalho, em consequência de ato de sabotagem, agressão ou terrorismo praticado para o terceiro companheiro de trabalho, uma agressão, por exemplo, de um companheiro de trabalho num suco psicótico que leva à morte ou uma perda de função, etc., do trabalhador, vítima, é considerado um acidente de trabalho. Ofensa física e intencional, ato de imprudência de negligência ou de imperícia de terceiros, por exemplo, um servidor que foi aplicar um medicamento e depois de aplicar esse medicamento na pessoa, a agulha infectada e ele sem querer ele fere o colega de trabalho e esse colega de trabalho vem a falecer em função dessa patologia. Isso é considerado também um acidente de trabalho. Ato de pessoa privada do uso da razão, desavamento, inundação, incêndio e outros casos fortúdicos decorrentes de força maior, um acidente de trabalho. Típico, por exemplo, seria aquele acidente de trabalho decorrente do fato do sinistro de um servidor estar sendo conduzido por um motorista da Secretaria de Saúde e ele vai atender uma situação de natureza profissional e o veículo bate, a pessoa morre, então sofre uma lesão, etc. Isso é considerado um acidente de trabalho também. Então, aqui nós temos uma série de situações que eu acho que seria interessante vocês lerem e anotarem para estudo. Lei 10.692 barra 93, é uma lei estadual. A ocorrência do acidente de trabalho, e aqui quando eu tratar de acidente de trabalho eu estou me referindo também a doenças profissionais, etc., etc. Todas as circunstâncias que eu li aqui que não li tudo, senão eu vou transformar a nossa aula numa leitura. Mas todas essas situações elas trazem algumas consequências do ponto de vista previdenciário e de assecuramento de direitos ao servidor. Primeiro que o servidor tem um direito a uma licença que será considerado de tempo de efetivo exercício que para o servidor que for atacado por acidente de trabalho ou doença profissional. Além dessa licença, ele tem o chamado auxílio-doença por acidente de trabalho. O auxílio-doença por acidente de trabalho é aquele que será concedido a cada período de 24 meses consecutivos da licença para tratamento de saúde o funcionário tendo direito a um mês de vencimento ativo de auxílio-doença. No caso do acidente de trabalho ou doença profissional, esse período de 24 meses ele é reduzido para 12. Então, a cada 12 meses o servidor ou servidora que estiver acometido de doença profissional ou acidente de trabalho ele tem o direito a um auxílio-doença que se configura como sendo de um valor correspondente a um mês do vencimento. Então, a cada 12 meses ele praticamente na verdade receberia um 14 salário ele recebe 12 meses mais o 13º mas quem sofreu um acidente de trabalho ele recebe mais de um mês de vencimento seria na verdade mais um salário. Todas essas questões que eu estou me referindo a vocês em relação à ocorrência do acidente de trabalho necessidade da concessão de licença doença ou licença de doença acidentária elas necessitam elas necessitam da chamada concessão da perícia. Antes da concessão da realização da perícia melhor dizendo antes da realização da perícia na medida em que houver a caracterização a existência de uma doença do trabalho ou a ela equiparada ou o acidente do trabalho o chefe imediato eu estou dizendo chefe imediato não é o o vigia a chefe maior da localidade da diretoria regional eu estou dizendo chefe imediato tem a obrigação não é a possibilidade de expedir ela tem a obrigação de confeccionar a carte está previsto na lei e nós vamos tratar disso mais de forma mais comemorizada a seguir mas esse é um direito do servidor eu gostaria de alertar vocês um aspecto que até novo que não estava inicialmente dentro do objeto da minha abordagem que é a supervenência agora no dia 30 de março de uma lei federal que trata da questão das perícias nós todos sabemos que aqui no estado do Paraná um dos grandes problemas da perícia foi uma chamada perícia virtual porém agora em 30 de março o genocídio ele aumentou o prazo e a forma de concessão dos chamados das bases da contribuição para os empréstimos consignáveis de 35% para 40% isso que eu estou falando no âmbito federal no âmbito federal dos empregados das empresas privadas não estou na verdade falando aqui dos aposentados pensionistas não dos empregados propriamente dito e ele também incluiu a possibilidade de que no período até 31 de dezembro os auxílios doença não necessitassem mais da realização de perícia para a sua prorrogação num prazo de 90 dias num prazo exíguo até então vejam isso é uma questão que eu acho que deve ser deve ser convenientemente tratada aí pelo sindicato porque ocorre que nós temos eu já participei de uma ou duas reuniões com a SEAT e essa questão das perícias não se resolve e me parece que talvez fosse o caso de através de uma articulação política do sindicato através do FESC como a participação do FESC fosse interessante nós forçarmos uma situação aí dentro da Assembleia Legislativa isso é uma questão evidentemente de abordagem de vocês mas é uma fica a nível de sugestão nós temos também a nível de direito à licença eu coloquei isso como direito à licença concursória porque eu insiro isso que eu vou falar agora dentro daquelas patologias que muitas vezes não são necessariamente decorrentes do trabalho mas tem origem na função como por exemplo o trabalhador atacado de tuberculose ativa isso pode ser adquirido no ambiente do trabalho alienação mental isso pode ser desencadeado pelo ambiente do trabalho neoplasia maligna cegueira lepra paralisia cardiopatia grave doença de Parkinson compatíveis com o trabalho eles têm direito a uma chamada licença compulsória muitos servidores têm nos consultado no escritório acerca dessa questão relativa ao problema dos atestados e da necessidade até servidores que estão sob tratamento de câncer e que tem sido exigido praticamente de forma rotineira e cotidiana a necessidade de atestados médicos muitas vezes atestados não homologados como aptos da concessão daquele período de licença apostado pelo próprio médico particular dessa pessoa e que o médico da perícia muitas vezes reduz em 20%, 50%, 80% aquele período que é indicado pelo médico nós temos em determinadas situações em que não houver a possibilidade de restabelecimento dessas doenças profissionais ou restabelecimento das decorrências do acidente de trabalho a possibilidade de que o trabalhador seja colocado em readaptação isso é uma novidade primeiramente a etapa da readaptação e se depois não for possível essa a aposentadoria do servidor essas questões eu vou abordar também mais a seguir eu gostaria de tratar de um tema para vocês que eu acho que é um tema muito importante porque isso diz respeito a se conseguir demonstrar que determinada patologia ou evento está relacionada ao trabalho ou as funções ou ao local no qual exerce o trabalhador a sua atividade que é o chamado anotem essa expressão nexo de causalidade é meio feinha mas ela diz respeito a comprovação de que a atividade ou o local de trabalho ou o exercício das atividades tem a ver com a doença que foi adquirida e ela se divide em duas dois aspectos a questão da responsabilidade objetiva e a questão da responsabilidade subjetiva responsabilidade subjetiva eu estou falando aqui em relação ao empregador no caso estado do Paraná responsabilidade subjetiva do estado e responsabilidade objetiva do estado no caso da responsabilidade subjetiva nós estamos nos referindo a questão da negligência imprudência imperícia ou dolo ou seja negligência de um outro servidor a imprudência de um outro servidor a imperícia de um outro servidor e o dolo de um outro servidor caracterizando a chamada culpa genérica na responsabilidade objetiva o nexo causal é composto pela conduta do estado junto a privilégio legal de responsabilização sem culpa ou exercício de atividade de risco que é a chamada responsabilidade objetiva prevista no artigo 37 parágrafo 6 da posição federal que o estado responde objetivamente pelos danos causados da terceiro independentemente da chamada responsabilidade subjetiva então vou dar pra você um exemplo prático a ausência de EPIs no local de trabalho servidor que está lá coletando um exame de uma pessoa com HIV por exemplo uma doença grave séria e ele não está portando os EPIs necessários e adquire o HIV ele não porta esses EPIs não é porque ele não quer portar é porque o estado não forneceu ou se forneceu esses EPIs são inadequados insuficientes não se prestam ao serviço que ele desenvolve responsabilidade objetiva do estado qual é a diferença da responsabilidade objetiva e da responsabilidade subjetiva pra nós aqui nesse caso que nós estamos tratando de acidente de trabalho na responsabilidade subjetiva nós temos que fazer a prova nós temos que provar que o estado foi negligente imprudente ou o seu servidor foi negligente imprudente imperito ou agiu com dolo na responsabilidade objetiva não essa responsabilidade é a priori já tida como de imputação ao estado o estado vai ter que demonstrar que não operou em condições que permitiram a que o servidor fosse atingido por essas situações de acidente de trabalho e não se profissional eu trouxe aqui algumas decisões porque vocês como tratam da saúde eu trato do direito então eu tenho que objetivamente trabalhar com aquilo que o ministro do vento trabalha que a lei são as decisões judiciais são a doutrina então nós temos trabalhado aqui muito com essas questões eu vou trazer pra vocês algumas decisões aqui do tribunal de justiça do Paraná olha aqui responsabilidade do ente público ação de indenização por acidente de trabalho explosão em laboratório do Tecpar vítima que sofreu queimaduras químicas e perda auditiva responsabilidade objetiva aquilo que eu estava falando artigo 37 para a fixação da Constituição Federal então esse é um exemplo prático de como o tribunal tem tratado disso uma decisão de abril de 2019 mais outras duas aqui teoria do risco administrativo nexo de causalidade causalidade caracterizada omissão por parte da municipalidade não fornecer equipamento de segurança individual para situação de risco infortúnio ocorrido durante o expediente responsabilidade do estado no caso aqui do município de Mamborê uma da questão da área de saúde de hospital do estado enfermeira que contraiu tuberculose em acidente de trabalho hospital público mantido pelo estado do Paraná omissão da administração pública ausência de fornecimento de IPIs olha o que eu estava falando aumento do risco de contágio responsabilidade subjetiva do ente público eu discordo aqui dessa decisão condições precárias em ambiente hospitalar nexo causal comprovado negligência administrativa aqui não é responsabilidade subjetiva isso aqui é resultado da área objetiva provado que não forneceu incide a responsabilidade do estado aqui eles caminharam pela via da responsabilidade subjetiva pelo menos reconhecer o direito do servidor consequências previdenciárias a emenda constitucional 103 barra 19 tratou dessa questão como aposentadoria das consequências da cidade de trabalho aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho já que o texto da emenda constitucional 45 que na verdade é a emenda constitucional 45 aqui do estado do Paraná de 2019 ela praticamente ela transfere para o âmbito estadual aquilo que havia sido aprovado na emenda constitucional 103 então ela inclui 103 de 2019 ela inclui a chamada etapa da readaptação que antes não existia na forma que está prevista na constitucional doença profissional acidente de trabalho adaptação não era uma readaptação não era necessária que ia para a aposentadoria ou voltava na forma que estava ainda que nós tivéssemos essa situação anteriormente ela só veio a ser consolidada de forma definitiva na Constituição Federal no artigo 37 que prevê que o servidor titulado a cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de cargo cuja atribuição e responsabilidade sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental enquanto permanecer nessa condição desde que possui habilitação no nível de escolaridade exigido para o cargo de destino mantida a remuneração do cargo de origem porque às vezes essa readaptação ela pode ocorrer também de forma transitória num período de recuperação que não exija que o servidor fique em auxílio-doença ele pode trabalhar numa outra atividade desde que seja compatível com a sua com o seu grau de escolaridade sem redução de remuneração aposentadoria por invalidez pode ser concedida diretamente ou viva precedida de licença médica mas isso vai depender de cada caso o Estado entende que essa questão da aposentadoria involuntária pelo fato do acidente de trabalho decorre de exigência a ser cumprida pela própria divisão médica divisão de saúde de medicina e saúde ocupacional que eles deveriam solicitar a experiência tem indicado que não é assim que tem ocorrido muitas vezes o servidor fica aí numa sucessão de auxílios-doenças isso não é caracterizado como um acidente de trabalho ou doença profissional e ele acaba virando uma espécie de servidor que acaba não resolvendo o problema dele do ponto de vista pessoal e também acaba sendo um servidor que não consegue prestar com a sua atividade porque ele está doente e o que faz o Estado? O Estado para não fornecer a possibilidade da readaptação o pior que isso para não aposentar o servidor ele não reconhece o fato da doença do trabalho ou doença profissional especialmente porque não emite a CATE então essa orientação que nós estamos dando aqui de obrigatoriedade da emissão da CATE não é só uma orientação que decorre da lei é uma orientação que decorre também da necessidade de preservação rígida da saúde do servidor então nós temos que atentar para isso aí nós temos cálculo de aposentadoria eu vou pedir para vocês que a gente não vá discutir o quanto o servidor vai ter em uma situação em que se aposentar nessas condições porque é a mesma condição que estão hoje os servidores de um modo geral eu acho que nós devemos fazer inclusive um curso também uma aula sobre essas questões de aposentadoria para que todos vocês possam estar mais municiados para fazer esse debate nós temos também já adentrando na questão da aposentadoria por exposição a agentes noticívos a aposentadoria especial o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a verbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sobre condições especiais nocivas da saúde ou a integridade física de servidor público com conversão do tempo especial em comum mediante contagem diferenciada essa é a chamada é o chamado exercício de atividades com agentes nocivos químicos físicos e biológicos que é decorrente da atividade exercida e caracterizada a partir de um laudo técnico de condições ambientais que é o LTCAT e do formulário profissiográfico previdenciário que é o PPP o entendimento que está inserido na constituição a partir da emenda 103 é que esse tempo de aposentadoria especial será admitido apenas antes até antes da entrada em vigor da emenda constitucional 103 barra 19 a lei a emenda constitucional 45 todavia porque a emenda constitucional 103 colocou isso como responsabilidade dos entes estaduais a emenda constitucional 45 estabeleceu conexão com a lei número 8.213 e apresenta os requisitos cumpridos pelo servidor com ingresso até a data de publicação da emenda constitucional 45 problemas a perícia como vimos a perícia ela se dá em cima de um atestado médico de natureza investigativa realizado por um médico particular ou até mesmo um médico conveniado do Sars que fornece ao servidor um atestado no qual consta a patologia o SID que ele está cometido e além disso o tempo necessário para a sua recuperação todavia a resolução 6105 da CEAP estabelece que esses atestados médicos eles são submetidos à verificação da GIMPS que é a junta de perícia médica que na verdade não é uma junta é um médico só e estão obrigatoriamente submetidos a posterior homologação das diretorias médicas o que ocorre é que nós temos tido no caso dos servidores de modo geral não são só servidores da saúde a situação de que essas perícias têm sido realizadas de maneira virtual eu já estudei essa matéria existe um pronunciamento do conselho federal de medicina dizendo que não deve ser realizada a perícia virtual todavia isso ainda continua ocorrendo no Paraná eu já participei de uma ou duas reuniões do FES tratou dessa matéria acho que participei também de uma discussão do FES junto com a CEAP sobre isso eu não vejo muito caminho a não ser terminado de medidas legais porque isso aí há muito tempo está ocorrendo e o Estado do Paraná que é o o campeão né da aplicação de medidas de supressão de direitos dos servidores públicos eu advogo nessa área há 35 anos eu nunca vi tanta lesão a direitos de servidores públicos quanto tenho visto na rede de gestão do Ratinho nunca eles pegaram acho que todos os direitos dos servidores estão varrendo de uma vez só o caminho do judiciário não é o melhor caminho porque a gente muitas vezes diz que o judiciário ele consegue descontentar ambas as partes né descontenta aquele que pede descontenta aquele que é condenado mas muitas vezes não tem muita saída né se a gente conseguir não conseguir uma solução negociada a respeito dessa matéria repetindo aqui nós temos a possibilidade de recuperarmos aquilo que eu já havia falado anteriormente em relação a lei federal 1431 de 21 que estabeleceu no seu artigo sexto a possibilidade da prorrogação das licenças médicas sem a realização de perícia então depois eu vou colocar no chat aí o dispositivo legal para vocês pensarem dentro da possibilidade política de realizar uma gestão nesse sentido sobre a necessária emissão da CATE e a questão da Covid o grande debate que surgiu em relação a esse problema da CATE do ponto de vista jurídico e da saúde do trabalhador foi com uma uma discussão que ocorreu no Supremo Tribunal Federal que segundo entendimento de alguns teria decidido que a CATE é doença profissional isso surgiu por ocasião da decisão na ação direta de posicionais de meia 380 que enfrentou a medida provisória 927 barra 20 que depois o genocida não essa medida provisória não foi votada no Congresso pelo menos são essas questões aqui e nessa medida e nessa decisão do Supremo que foi julgada em 9 de novembro de 2020 sobre essa questão do artigo 29 que o Supremo disse a medida provisória 927 artigo 29 ao excluir como regra olha só o que eles estão dizendo ao excluir como regra a contaminação pelo coronavírus da lista de doenças ocupacionais eles queriam excluir o coronavírus da lista transferindo o ônus da comprovação ao empregado o que é isso aqui responsabilidade subjetiva transferindo o ônus da comprovação ao empregado ou seja o empregado teria que comprovar que adquiriu essa doença no âmbito do trabalho diz o Supremo prevê hipóteses que vai de encontro que vai contra ao entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação a responsabilidade objetiva do empregador em alguns casos precedentes ou então o que o Supremo disse que a doença covid via de regra ela pode ser considerada evidentemente diante de algumas circunstâncias em alguns casos como doença profissional ora se ela pode ser considerada doença profissional ela pode ser de forma objetiva em alguns casos quais são os casos naqueles casos em que nós falamos lá atrás no qual a pessoa trabalha na área de saúde em que fica caracterizado que ela trabalhando na área de saúde ela submeteu ao potencial contágio desse tipo de doença temos visto aí casos de profissionais de saúde ter adquirido covid até mesmo falecido dessa doença então a responsabilidade e aqui o Supremo é bem claro nesses casos seria objetiva trabalha num hospital tratando com covid adquiriu covid a rigor pegou covid no ambiente de trabalho o ônus da prova nesse caso seria contrário em relação a por exemplo um advogado empregado um advogado empregado que adquiriu covid fazendo atividade em home office não está nem indo no escritório pelo menos vai lá uma vez por semana ele adquiriu no ambiente de trabalho tem que ser aprovado aí é chamada responsabilidade subjetiva vai ter que ser provado que se ele adquiriu essa doença que esse contágio se deu no ambiente de trabalho na área do ainda aqui fazendo uma digressão aqui um exercício de esforço mental coletivo nós temos uma situação muito interessante que a legislação do INSS ela excluiu o acidente de trabalho de percurso como acidente de trabalho acidente de percurso como acidente de trabalho isso antes vinha previsto na legislação e agora não vem mais agora eu pergunto para vocês o seguinte trabalhador que sai de manhã às seis horas da manhã aí pega um ônibus aqui em Curitiba que todos eles são lotados e adquire covid é um acidente de trabalho de percurso ou não é? eu entendo que é já demonstrado que a administração pública não preencheu os requisitos necessários para a eliminação ou mitigação das possibilidades de contágio o o estado vai ter que ser responsabilizado no caso do INSS que depois terá possivelmente direito de regresso contra 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 o município a URGS etc mas entendo que sim no caso dos servidores de saúde do Paraná a responsabilidade com relação a questão de atribuição de responsabilidade objetiva ela não é nova em 2020 já e antes disso o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica o artigo 97 927 do Código Civil que é o que trata das responsabilidades civis é compatível com o artigo 7 sendo constitucional a responsabilização do objetivo do empregador por danos decorrentes do acidente de trabalho nos casos especificados em lei ou quando a atividade não é desenvolvida por sua natureza apresentar a exposição habitual a risco especial com potencialidade lesiva a implicar ao trabalhador ou nos maiores do que os demais membros da coletividade isso aqui cabe como uma luva na atividade fim da área de saúde por isso por isso e não apenas por isso mas também por isso é obrigatório a a chefia imediata faça a emissão da CATE quando ocorre um acidente de trabalho ou o trabalhador está cometido de uma doença profissional porque primeiro que isso coloca em risco a própria saúde do trabalhador e no caso da saúde do trabalhador coloca em risco todos os demais nós temos uma orientação normativa 48 barra 20 da da própria CESA que orienta como deve proceder a administração nesses casos isso não se trata de um direito do servidor apenas é um dever da administração as dentro de trabalho mesmo que não saiba se é CATE COVID mesmo que não saiba se adquiriu no meio de trabalho CATE depois vai se dar investigação mas a primeira questão é preservação da saúde e no caso da COVID estão piores ainda que se diz respeito aqui a uma doença com alto potencial transmissível a própria CEAP disponibiliza no âmbito da do site lá da CEAP o procedimento a ser adotado quando necessário a concessão de licença médica o servidor tem que apresentar os documentos que constam do manual de perícia e a CATE isso aqui é tão urgente como que diz aqui a CATE totalmente preenchida e sem rasuras deverá ser encaminhada ao setor de perícia médica até 24 horas do ocorrido independentemente de concessão ou não de licença aqui quem diz não sou eu essa é a CATE bem como vimos e aqui vou para as considerações finais como vimos a possibilidade e a necessidade da abordagem dessa questão de forma mais técnica ela visa preservar a saúde e a vida dos servidores no seu local de trabalho no ambiente familiar e diante das coletividades então toda essa matéria com seus nuances a questão relativa ao nexo causal que é acidente de trabalho o que não é a responsabilidade subjetiva e objetiva a questão relativa a perícia e a necessária missão da CATE são questões que devem ser objeto de muita perseguição por parte de vocês perseguição no sentido que eu estou dizendo é de que vocês devem exigir que o Estado cumpra nós participando recentemente eu não sei até se a Silvia não participou também a Olga acho que participou de uma reunião com o Ministério Público do Trabalho no qual o Ministério Público do Trabalho apresentou dados acerca da questão de trabalhadores afetados pela Covid no ambiente do trabalho trabalhadores que eu falo aqui são servidores da saúde primeira audiência que nós tivemos a Secretaria de Saúde não sabia dos dados inclusive foi motivo de espanto por parte do próprio procurador depois eles juntaram um documento que acho que é datado de final de fevereiro início de março de 2021 dizendo que nós só tivemos 66 trabalhadores servidores da saúde acometidos de Covid no ambiente de trabalho vocês acreditam nisso? a própria Secretaria de Saúde está subnotificando a Covid a própria Secretaria de Saúde o que se insere dentro de uma lógica de não ter responsabilização do Estado ah não ele pegou Covid do marido não ela pegou Covid da filha quer dizer andando de ônibus passeando no supermercado quer dizer é uma forma de desoneração de des obrigação do Estado com relação a sua responsabilidade e responsabilidade dele como servidor então eu digo isso e concluo que esse momento que nós estamos vivendo agora ele está sendo de um de um significado de aprendizado muito grande para todos nós primeiro porque está restabelecendo um senso de viver em coletividade que nós talvez tivéssemos deixado um pouco de lado e das responsabilidades do que é viver em coletividade e segundo de que nós temos que fazer as exigências com aqueles em relação àqueles que têm as responsabilidades para mitigar ou suprimir as possibilidades de doenças e com acidente de trabalho não só na área de saúde como de modo geral mas falando aqui para vocês que são meus companheiros e companheiras na questão da área de saúde dito isso agradeço pelo menos até agora a paciência que todos vocês tiverem me ouvir e estou à disposição para as perguntas que forem trazidas aí por vocês tá bom? Então agora a gente abre para as questões pode ser no chat ou mesmo o Adriano está ali já falando pode também se pronunciar a Vânia não sei se a Vânia quer falar dessa nota orientativa da 48 da César que estabelecia aí orientava estabelecimento de nexo entre covid relacionado ao trabalho tinha um fluxo para notificação e ela foi suspensa e não foi pautado nem no conselho de saúde e nem outro nem outra instância de deliberação da César simplesmente ela está suspensa daí tem uma pergunta aqui o fato de sermos estatutários a Cate tem a mesma validade dos seletistas e o Adriano pergunta também se possível eu gostaria que fosse discorrido sobre a forma de contratação de jovens aprendizes as cotas mínimas e máxima de jovens a ser contratado pelas empresas e o que ocorre quando a empresa não respeita essas cotas não sei se é bem do nosso tema né Adriano mas o Daniel aí pode estar comentando posso responder sim em relação a essa questão da nome orientativa 48 que a Vânia colocou aqui eu desconheço Vânia que isso não esteja em vigor mas eu se não está em vigor é bom você foi bom você alertar sobre essa questão porque nós vamos comunicar ao Ministério Público porque isso se não me falha a memória no estudo que fiz essa nome está no site da CESA lá não diz que está suspensa vou até dar uma olhada aqui você quer esclarecer Vânia olá bom dia então na verdade ela consta no site da CESA mas ela está grifada riscada em cima e está sobre revisão mas isso é um bom tempo um bom tempo então como a gente faz normalmente orientação aos municípios a gente não está utilizando ela não tem como estar utilizando porque o que nos foi passado é que ela está suspensa até que seja revisada então se entrar lá no site CESA nas notas orientativas vocês vão se deparar com ela com a 48 riscada é a única que consta dessa forma e do ladinho ali dela ela consta como ela esteja em revisão e não tem revisão eu estou entrando no site e não tem isso viu Daniel isso daí a gente já discutiu eu estava até no CERTE quando a gente estava elaborando essa nota o que aconteceu as empresas fizeram uma pressão junto à Secretaria de Saúde para anular essa resolução essa 48 eu coloquei aqui no chat a nota sim mas se você entrar no site da CESA e lá em resoluções no link resoluções está grifado como a Vânia colocou então está um risco vermelho nela e esse debate já está no Conselho Estadual de Saúde a Olga já cobrou isso na reunião passada entendeu só que eles não têm interesse em colocar em discussão porque o que vai acontecer vai aparecer um monte de notificação de covid relacionada ao trabalho e as empresas não querem então elas foram em cima principalmente os hospitais o sindicato dos hospitais aqui do Estado do Paraná eles fizeram inclusive um documento para a Secretaria de Saúde solicitando o cancelamento dessa nota orientativa e o que que a CESA fez colocou em suspensão para avaliar e não vão avaliar entendeu então é isso então assim covid relacionado ao trabalho mesmo entre os profissionais de saúde aquilo que foi falado aqui não existe transparência na Secretaria nem o número de trabalhadores que foram infectados e muito menos o número de cátios emitidos a Olga enquanto conselheira de saúde a Ana tem cobrado isso no Conselho Estadual a Solange também participou da reunião da mesa de negociação do SUS então tem sido cobrado e eles não não vão aprovar o Conselho de Saúde inclusive a maioria dos membros tem uma ligação votam com a gestão e nós os trabalhadores acabamos perdendo com isso então o que a gente pode são várias questões aí que você colocou que nós temos que ver medidas judiciais para cada uma delas porque seja para perícia a Solange tem vários casos que ela atende aquela história do médico da perícia não reconhecer os laudos do médico assistente coisas absurdas de violação de direitos dos trabalhadores e que nós do Sinto de Saúde temos que ver medidas judiciais para que essa perícia reconheça porque os trabalhadores estão indo trabalhar doente e com graves problemas seja psíquicos ou físicos então assim eu acho que eu não vou deixar mais para o pessoal falar mas eu acho que depois você poderia estar comentando o que é possível fazer nessa questão da perícia vamos ver aqui você leu as perguntas eu vou responder a segunda parte da pergunta da Vânia o fato de sermos estatutários a CAC tem a mesma validade o fato de ser servidor público não é uma condição de diminuição de direitos por parte de vocês a CAC tem que ser emitida isso põe na cabeça de vocês tipo mantra todo dia você levanta de manhã tem que emitir a CAC tem que emitir a CAC tem que emitir a CAC suspeita tem que emitir a CAC é isso que eu sinceramente eu fiz uma pesquisa sobre essa questão da NO48 eu tinha absoluta segurança de que isso estava em vigor agora vocês dizem que não tudo bem qual a minha sugestão minha sugestão isso primeiro é um escândalo óbvio segundo tem exatamente a consequência daquilo que a Silva está colocando diminuir as notificações consequentemente reduzir a a a a os índices do Paraná mas pior que isso se vocês recordarem tudo que eu falei na minha breve exposição tem a finalidade de eximir a responsabilidade dos hospitais essa é a questão finalidade é porque os hospitais se vocês acham que nós temos de problema de EPI nos órgãos públicos vocês imaginam lá no hospital de Mamborê lá de Cacimbinhas quer dizer lá no lá em Manaus lá no no fundo da Amazônia vocês acham que o fornecimento de EPI é uma coisa assim muito rígida muito rigorosa não é então a minha sugestão Silvia seria Solange Silvia seria de que nós organizássemos uma reunião primeiro com o Sindicato de Saúde o Sindicatão e o Sindicato dos Médicos para tratar dessa questão da NO48 se for o caso medidas possíveis tomar pedidos de providência imediato junto ao Ministério Público se não der nada resultado disso tomem medidas judiciais em relação ao NO48 é isso gostaria de saber a sua forma de contratação dos jovens aprendizes cotas mínimas e máximas cotas mínimas 5% cota máxima 15% efetivo da empresa se não cumprir a empresa pode ser responsabilizada e olha o Ministério Público de Trabalho vai em cima eu sou advogado de algumas empresas aí o Ministério do Trabalho vai em cima exige e faz assinar TAC que é aquele sistema de ajustamento de conduto se o empregador não se submeter processo e multa então tá Solange agora e depois agiu então eu gostaria só de contribuir com algumas informações que nós estávamos falando sobre a questão das subnotificações na secretaria né na mesa de negociações eles passaram alguns dados com relação à investigação dos casos de covid eles passaram do período de 23 do 3 de 2020 a 24 do 3 de 2021 os casos da afastado por covid na CESA por 1.130 desses 1.130 232 foram investigados para preenchimento de CAC mas apenas 34 CAC foram emitidas então aí tem uma subnotificação e a minha pergunta para o doutor Daniel é o seguinte que assim tanto que até a CAC que o sindicato mesmo preencheu né e enviou eles apegam que a negativa para se estabelecer o Néxio é que há uma contaminação comunitária e eu queria ver como fica isso já com o STF ele tinha invertido a presunção eu não sei daí como que nós podemos proceder diante disso bom dia Solange eu desconheço esses dados que você citou esses foram na mesa de negociação que a gente participou foi semana passada doutor foram disponibilizados do arquivo por isso que a gente não compartilhou foram só as anotações que eu fiz na reunião que eu passei agora esses dados não foram oficialmente passados para vocês então oficialmente ainda não a gente está aguardando a Olga já solicitou mas eu até pedi para a Olga essa semana finalzinho de semana quinta-feira ela disse que não haviam ainda nos passados eu coloquei no nosso grupo do jurídico não sei se você se recorda uma semana atrás eu tinha que me manifestar acerca dos dados que haviam sido fornecidos pelo Estado nessa questão da Covid e aí eu fiz estabelecer alguns critérios que eu entendi que eram mais apropriados e coloquei para vocês ali encaminhei o Ministério Público isso com base nos documentos que o Estado já havia fornecido ao Ministério Público e os dados não eram esses os dados eram menores se você falar que houve 1.166 trabalhadores que adquiriram Covid no ambiente de trabalho melhor que adquiriram Covid que eles dizem que não é no ambiente de trabalho quantos servidores da ativa nós temos na saúde? tem 8 mil na ativa 8 mil? será tudo isso? em torno disso então tá bom nós temos 15% da categoria com Covid eu não sei se tem categoria profissional mais atingida pela Covid aqui no Estado do Paraná que não é vocês bem talvez os hospitais privados talvez até sejam mais que esses se você tirar os 8 mil dos 8 mil você tirar o número de servidores administrativos que tem um risco de contágio menor quanto sobra? 5 mil que estão na linha de frente nos hospitais etc vai dar muito mais é isso? 5 mil? tô certo? pode ser pra menos nessa conta 4 mil? é por aí doutor tem um detalhe ainda que esses dados não é só da César a fundação está fora então aqui por exemplo Francisco Beltrão que é funéia ela não será contabilizada em outra planilha então onde está regido pelas fundações estão fora é só da secretaria então esse número ele tende a aumentar né? aqui trabalhando com o número que o nosso companheiro forneceu eu não sei quem é que falou o Júlio Júlio olha aqui 1.166 pra 4 mil servidores dá 29% da categoria é muita coisa é muita coisa se botar o pessoal da Funes ainda Solange que não está nessa conta eu reitero as considerações que fiz em relação a uma reunião com o Sindicatão com o Sindicat Saúde com o Sindicato dos Médicos pra tratarmos uma agenda comum nessa questão aí tá agora o Douglas né? só responder aqui o Douglas depois eu passo pra Gil né? ficou meio confuso pode ou não fazer a notificação no Sinan em acidente de trabalho Douglas o Sinan né? a June né? que deu a aula ela falou dos 11 agravos né? que tem que ser notificado né? então isso é obrigatório e os casos de Covid também né? hoje no Paraná tem notifica Covid né? que é um sistema que na verdade o Estado não tá notificando no Sinan né? eles estão notificando só nesse sistema e daí eles mandam pro Ministério da Saúde esse notifica Covid mas isso é uma orientação aqui da CESA né? do Paraná mas o Sinan né? os outros agravos os 11 agravos tem que ser notificado no Sinan contei aqui a portaria de consolidação do Sinan sim que é de 2017 né? a June já deu essa aula Daniel foram dois sábados com essa aula aí que ela deu daí a Gil agora não é só bom dia né? a todos e todas gostaria de comentar uma questão que o Daniel colocou acerca dos CPIs né? quando se fala de entidades públicas e privadas né? que a experiência que a gente né? que eu tenho aqui em saúde do trabalhador e muito tempo de militância no controle social desde 94 e a nossa briga muito grande sempre foi na questão da atuação da vigilância sanitária porque o que acontece então a vigilância dos municípios ela vai atua né? faz o que é necessário em relação a as entidades privadas quando se trata de uma unidade de saúde hospital e outros serviços públicos infelizmente a atuação da vigilância sanitária muitas vezes deixa a desejar primeiramente pela própria estrutura do estado e segundo por interesses políticos inclusive isso ocorre até em empresas particulares em que a empresa é do deputado tal né? então assim essa questão né? que igual você colocou de Manaus e aqui mesmo a gente vê aí várias demandas né? do sim de saúde a precariedade eu vejo que é maior nas unidades que pertencem ao estado ou que são gerenciadas por empresas né? seja fundações outras empresas terceirizadas do que próprio privado né? pelo menos é essa experiência que eu vejo aqui no município e alguns outros aqui da região né? então assim eu entendo que teria que ter mais seriedade mais cobrança do que é aplicado ao setor privado para o setor público quiser comentar um pouco sobre isso não sei né? mas é isso que eu gostaria de contribuir para a discussão eu queria Daniel também que você comentasse essa questão que você fala que tem que emitir CATE o que fazer quando o Recursos Humanos não emite CATE o sindicato agora com a doutora June né? que tem aquela parte médica na CATE que tem que ser um médico que preenche ela preencheu e foi recusado recusado como o Recursos Humanos não aceitou e porque você precisa de no Recursos Humanos no local de trabalho colocar no sistema entendeu? para encaminhar para a perícia então se o Recursos Humanos não aceita não inclui no sistema de inclusão lá no sistema deles do RH não tem como ir para frente entendeu? tá então nós vamos fazer o seguinte eu não tinha conhecimento disso eu acho que o sindicato tem que continuar emitindo as CATE porque isso é obrigação o sindicato é um dos legitimados para isso segundo a legislação o sindicato pode emitir a CATE na omissão do empregador o sindicato faz eu quando fui advogado do sindicato metalúrgico há muitos anos atrás nós iniciamos um trabalho muito ativo no sentido de coibir as doenças profissionais do assistente de trabalho e quando o sindicato constituiu um setor que era integrado por um médico do trabalho por mim na área jurídica por dirigentes sindicais para tratar dessa questão as empresas começaram a se organizar de forma mais adequada e também ocorreram uma série de condenações judiciais das empresas pelo fato das doenças do trabalho do acidente de trabalho doença de trabalho então a orientação que eu dou é que a doutora June continue emitindo as CATE vamos protocolar as CATE não adianta protocolar as CATE dirigidas ao secretário de saúde que é a autoridade maior da secretaria ele que oriente a CATE dirigida a CEAP ou a secretaria de saúde a CEAP porque tem que chegar na perícia entendeu Daniel então não chega na perícia não adianta um servidor ficar com a CATE na mão não resolve nada não adianta nada então nós vamos dirigir ao secretário da CEAP e cópia ao secretário de saúde ao secretário da CEAP e cópia ao secretário de saúde me mande uma CATE dessas que eu vou fazer como é que eu vou dizer para vocês quase um formulário que nós vamos poder preencher só para a finalidade de fazer o protocolo das CATE e vamos fazer a comunicação disso tudo ao Ministério Público de Trabalho se me permite Silvio eu não sei assim né não tenho acompanhado muito a questão do fluxo mas em relação a CATE tem que ver também o protocolo nas DIMIs né a questão da perícia de tudo isso porque eles acabam invalidando se você por exemplo nos casos de acidente de trabalho e de doença acredito que também que daí isso tem que ser encaminhado lá a pessoa tem que passar pela DIMI tem que apresentar essa CATE para o RH e para a perícia então acho que vale a pena depois vocês conversarem sobre isso também né nesse encaminhamento que o Daniel está propondo se o Estado não aceita a CATE não vai nem acionar a DIMI e tampouco a DIMI não vai porque ele desconsidera essa CATE aqui não então por isso que eu estou dizendo não aceita o que protocolar o secretário de administração direto se ele é o chefe da repartição que é o que ele tem que fazer ele tem que remeta-se a DIMI remeta-se posteriormente a DIMI certo não é ele que tem que dizer que não aceito que não sei o que não sei o que não sei o que que ele vai ser responsabilizado por isso essa questão na administração pública como em qualquer atividade humana existe responsabilidade se eu dirigir um documento para o chefe da repartição o chefe da repartição diz que não faça nada ele tem que cumprir as obrigações dele ele não cumprir vai responder junto ao ou então se quiser fazer melhor ainda faça dirigido a DIM a DIM e ao secretário aí alguém vai ter que dar conta não Doni a preocupação é assim porque por exemplo se eu faço uma CATE não apresento ao meu RH não levo para DIMI aqui que a perícia cada localidade tem a sua perícia aí de acordo tem regional que tem outras não e você encaminha tudo isso para o Estado mas não chegou o conhecimento aqui seguindo o protocolo que eles têm é isso que eu quero dizer mesmo quando você diz assim nós precisamos da recusa administrativa entende é nesse sentido que eu estou fazendo essa sugestão que é necessário seguir esse protocolo que tem para a questão das perícias é só uma sugestão né eu estou concordando com você Gil eu estou concordando com você eu só estou querendo ampliar o leque de responsabilidade o que nós estamos falando gente é que nós seguimos esse fluxo Gil entendeu e o RH negou daí o servidor entra com pedido né nós temos um formulário lá para rever então a gente o fluxo nós estamos seguindo mas o RH né do local de trabalho não está aceitando entendeu então por isso que nós vamos ter que ver outras medidas porque não é por falta de fluxo que eles estão negando é porque não reconhecimento do acidente de trabalho mas da doença né no caso nosso é da doença relacionada ao trabalho que eles não estão reconhecendo né como a June já fez né da questão e a psicóloga também do sofrimento psíquico né essa questão do assédio moral então é essas questões que a gente já deu entrada e que foi negado eu acho que nós vamos ter que ver o caminho aí jurídico e político para dar conta né de resolver esse problema porque nós temos um relatório né do servidor temos um laudo médico tem laudo psicológico e ainda assim eles recusam eu queria só Silvia contemplar a fala de vocês para dizer que um caso exemplificar no caso concreto doutor Daniel que o caso que a gente emitiu a Cate que o sindicato inclusive a doutora Júnior deu parecer médico era de um caso que estava suspeito de um surto dentro né tinha mais de 14 pessoas ou 16 contaminada dentro do prédio central e mesmo assim foi negada sabe então para ver como a secretaria tem se comportando no caso concreto né é uma total olha pessoal eu cada vez que fico conversando com vocês eu me espanto como nós estamos na mão de gente desqualificada porque e os servidores são vítimas desses desqualificados aí porque eles não tem preocupação com a vida humana é impressionante você está numa pandemia de proporções mundiais e os caras no estado do Paraná acham que aqui é o reino da fantasia né e querem preservar a ideia da fantasia isso que é pior essa questão dos 29% a conta que eu fiz aqui com os números que me foram fornecidos ou seja 1.166 mais 4 mil servidores na atividade fim ou seja os operacionais da Secretaria de Saúde é 29% de servidores que foram vítimas da covid é um número enorme não sei se isso tem dimensão parecida em algum lugar isso é um escândalo e tinha que ser tornado público inclusive sabia para cair um pouco a lenda da eficiência do rato nós participamos de um grupo Daniel de sindicatos de trabalhadores de saúde com o Ministério Público do Trabalho com a doutora Margareta então eu acho que acho não esses dados aí que a gente não tinha e que eles divulgaram agora tem que ser encaminhado também para o Ministério Público claro porque você veja isso ainda é subnotificado e assim e essa questão das cartas 232 investigadas 34 cartas então os outros foi comunitário claro claro a cartas comunitárias vamos dizer assim é um filho sem pai pegou no pegou no ônibus pegou no parque caminhando pegou na na reunião do condomínio quando você identifica uma cartas e você na cartas e a cartas identifica o local de contágio é responsabilização do empregador no caso de vocês na verdade a gente tinha que ter acesso aos roteiros de investigação porque nós no SESTE e todo técnico tem um roteiro de investigação de acidente de trabalho então a gente tinha que pegar esses 232 aí relatórios de investigação de acidente de trabalho para confirmar se só 34 foram relacionados ao trabalho é outra reivindicação 34 no universo de 4 mil servidores é ínfimo é 1% menos de 1% se fosse 10% se fosse 10% era 400 se fosse 1% era 40 é menos de 1% quer dizer isso aí foge até a razoabilidade a Cristina fez uma pergunta aqui se pegou no ônibus e só usa o ônibus para trabalhar não é considerado o percurso eu entendo que sim só que a legislação previdenciária suprimiu o chamado acidente de percurso então isso é uma questão que vai ser muito debatida ainda e construída a partir de entendimento que os tribunais venham a adotar com base nas demandas a eles dirigidas sabe eu entendo que sim Cristiano é porque assim depois dessa nossa nosso debate sobre a Cate para quem manda para quem não manda depois que ela é preenchida pelo sindicato lembrando aqui do que o doutor Daniel aí falou da chefia imediata fazer esse preenchimento da Cate como ele disse não é o chefe maior da localidade mas sim a chefia imediata a gente sabe também que tem uma correlação de força meio bacana vamos dizer assim porque quando se é chefe você está defendendo toda essa parte que o doutor Daniel chamou de desqualificado e eu diria mais ainda desqualificado e bem intencionado para as intenções deles como que o trabalhador ele pode qual é a ação que ele pode tomar para que se cumpra essa obrigatoriedade da chefia imediata de fazer o preenchimento da Cate porque como o doutor Daniel disse não precisa no caso covid por exemplo pode ser apenas uma suspeita não precisa estar confirmado ainda mas ele precisa ter o preenchimento da Cate como é que o trabalhador pode tentar essa garantia ter essa garantia eu sei que é mais difícil como que ele pode se preparar para fazer essa cobrança e se não assim como que o sindicato pode agir dessa maneira entendendo também que muitas vezes aquela chefia imediata é um trabalhador como é que a gente pode claro que não vai ter uma resposta direta mas assim é mais para pensar como que a gente faz com que o trabalhador consiga que esse chefe imediato faça esse preenchimento não sei o que que dá para pelo menos que ele tente fazer isso porque senão porque ele vai pedir para fazer e vai ser negado não nós não vamos fazer ah mas vai fazer não não vamos fazer e tal e aí termina que para lá no sindicato e é negado pelo RH e a gente vai ter que mover isso em outras esferas como que o trabalhador pode nesse primeiro momento nem que seja ter a negativa desse chefe porque ninguém vai negar isso por escrito num primeiro momento será que tem como fazer isso doutor ou não resumo a tua pergunta por favor Júlio o que que você gostaria de saber como fazer o chefe imediato preencher a Cátia é isso? se tem como alguma coisa que o trabalhador possa fazer ou não eu quero eu quero desmistificar um pouco essa questão da existência ou não da norma orientativa 48 eu vou trabalhar com a informação de que ela não existe a partir disso que a Vânia colocou aqui porém a obrigação de emissão da Cátia ela não decorre da norma orientativa 48 ela decorre da lei 10.692 que é aquela lei que eu estava falando desde o início que regulamenta as questões do acidente de trabalho e doença profissional no âmbito dos servidores públicos do estado do Paraná e o artigo 18 dessa lei diz que a chefia imediata deverá comunicar o acidente de trabalho ao órgão pericial oficial do estado até o primeiro dia útil após o acidente gravem isso que eu estou dizendo a chefia imediata deverá comunicar o acidente de trabalho ao órgão pericial oficial do estado até o primeiro dia útil após o acidente para que nós possamos responsabilizar o estado nós temos que caracterizar que ele não vem cumprindo a própria lei por isso que eu a partir da informação que foi trazida aqui eu concordei com a Gil no sentido de que nós deveríamos comunicar o órgão primeiro que é o chefe imediato e a GINS e DINS mas não só porque nós temos que estabelecer também o roteiro de investigação eu diria não a cadeia de responsabilidades porque isso é uma cadeia de responsabilidades primeira pessoa responsável pela emissão da carta chefia imediata porque a chefia imediata é a sua emissão é que vai desencadear todo o processo a chefia imediata não fez o sindicato pode fazer e aí eu acho que já ultrapassa a etapa da chefia imediata ele já remete direto a DIN que vai iniciar o processo tudo com cópia para o CEAP tudo com cópia para a CEAP por que cópia da CEAP porque depois isso aí se isso aí não for cumprido nós vamos ter que responsabilizar o secretário da CEAP se tem uma norma dizendo que o subalterno dele deve fazer algo e ele não faz e ele é comunicado que o subalterno dele não fez o que tem que acontecer responsabilização do subalterno e responsabilização do secretário isso é ineficiência do serviço público com riscos gravíssimos porque está colocando em risco as pessoas e a saúde das pessoas a vida e a saúde eu acho que a gente tem que ser mais ofensivo em relação a isso desencadear talvez uma campanha em relação a isso uma campanha mais ampla envolver o sindicatão sindicato dos médicos e o sindicato de saúde se tiver outro sindicato aí que alguém me socorra para exigir que os empregadores forneçam a CATE comunicar o ministério público comunicar subnotificações eu acho que vocês tinham que reunir esse sindicato para ver porque se existe pessoal se existe subnotificação na saúde vocês imaginam na esfera privada não tem notificação nenhuma não é nem subnotificação é não notificação mas aqui você está falando Adriane está falando aqui no hospital regional do programa de Beltrão antes de entregar atestado de saúde ocupacional precisamos levar para a chefia imediata mas não é a chefia imediata que desencadeia o processo? não doutor é a Solange que está falando quem desencadeia o processo é a saúde ocupacional e o RH não o processo aqui aqui não é de CATE está falando do atestado normal de todos os atestados no hospital regional do sul do oeste preciso primeiro passar pela chefia imediata que o servidor faz parte para depois levar para o RH e a dúvida dos servidores daqui é exatamente essa que eles consideram como uma pressão essa entrega pela chefia como se fosse como que eles fizessem um assédio para as pessoas não entregarem um atestado não ficar afastada para tratamento de saúde mas existe alguma orientação nesse sentido normal legal eu já pedi para eles eles não me apresentaram o que eu pesquisei assim que não que não existe que é só para entregar tanto que no site diz que é para entregar para o setor de recursos humanos onde não estiver para a saúde ocupacional um dos dois lugares deixa eu dar uma olhada aqui se eu acho uma resposta para você eu não me recordo sobre isso Daniel assim só para esclarecer essa questão que a gente está falando né eu e a Vânia aí da nota orientativa 48 era uma específica da CESA com relação a notificação dos trabalhadores contaminados aí pela covid no trabalho tá essa é a nota 48 o que agora a CATE é isso que você falou né é obrigado a fazer isso a emitir a CATE né no servidor público é aquilo que eu falei que hoje a gente não tem né essa essa prática e o que tem é a negação dos recursos humanos para emitir a CATE e daí por isso que nós os sindicatos né contratamos a June porque tem que ter aquela parte que o médico que preenche e também claro não só para isso né mas ela também começou a fazer e agora que a gente está vendo que o próprio recursos humanos que tem que incluir no seu processo lá do servidor né eletrônico no seu prontuário eletrônico para chegar na DIMS então é isso que está ocorrendo o problema e a gente tem muito pouca informação mesmo da DIMS com relação a acidentes do trabalho as doenças né porque isso também não é divulgado para a gente conseguir uma época aí a gente teve que ir atrás de um parlamentar para fazer um requerimento né e mandar para a DIMS para a gente conseguir então assim essas dificuldades de transparência e de aceitação aí da CATE né eu coloquei aqui na no chat a lei que trata dessa questão relativa a acidente do trabalho e eu já havia feito referência a isso o artigo 18 tá que o Júlio havia perguntado não depende da norma orientativa 48 para emitir CATE ou não a própria lei de 93 diz que a chefia imediata deve comunicar o seu trabalho até o primeiro dia útil após o acidente então o que acontece o chefe imediato sabe que a enfermeira contraiu o COVID emite a CATE só que eles não estão fazendo isso porque eles não querem responsabilização do Estado é isso que está acontecendo pessoal não querem a possível responsabilização judicial do Estado e mais eles querem subnotificar os índices de contágio da CATE da COVID para parecer que o Estado como sempre foi assim né desde que eu estou aqui no Estado do Paraná há 30 anos o Estado do Paraná é sempre o melhor em tudo mas você vai ver embaixo do edredom a coisa não é tão bonita assim né e é isso que eles fazem maquiagem aí o pedágio do Jaime Lênia que virou agora que nenhuma obra foi feita há 20 anos atrás a gente dizia isso agora está aparecendo bem pessoal né 10h33 né quero saber se tem mais alguma questão da Previdência né o Daniel tinha falado que era um tema né que era mais denso então talvez depois que terminar o curso né a gente pode programar um sábado para discutir a questão da Previdência específica eu 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 procurei abordar a Previdência de forma genérica naquilo que dizia a respeito ao tema que nós estamos enfocando hoje mas eu acho apropriado que a gente faça uma conversa própria sobre isso né porque tem porque tem muitas questões relativas à Previdência é uma legislação que vem sendo alterada 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 né a última alteração foi a emenda constitucional 103 aqui nós tivemos a 45 de 2019 e isso tem implicação muito distinta dependendo da data em que o servidor começou a trabalhar no Estado para fins de aposentadoria né agora agora tem esses problemas também de valor da aposentadoria né então tem mais alguma questão gente se não daí a gente agradecer Daniel e vocês né pela participação e confirmando nossa aula sábado que vem né dia 10 que daí eu e a Nancy vamos tratar da questão da vigilância em saúde trabalhador no serviço público então como é que nós né vamos se empoderar de um conhecimento de vigilância para nós né se tornarmos aí um um vigilante né da saúde do trabalhador não só em relação a pergunta da Adriane depois me manda essa pergunta tua não precisa me mandar depois eu tira ver com você como é que eu posso te responder isso a questão do fluxo de entrega do atestado de saúde ocupacional como é que eu posso responder isso para você acho que você respondendo para a Solange ela a Solange passa tá bom a Adriane está no grupo de trabalhadores lá de Francisco Beltrão tá bom do hospital nós temos um grupo então agradecendo agradecendo a todos e todas o João está aí para tirar a fotinha João João não está hoje mas eu dou print aqui ah então tá o Júlio então abre as câmaras né daí o Júlio faz uma foto até a gente tem que utilizar essas fotos aí na nossa página é bacana sabendo que a gente está se mexendo então agradecer o Daniel e os colegas e até sábado que vem para a gente discutir o tema vigilância em saúde trabalhador no serviço público ah faltou falar sobre vigilância sanitária querem ouvir um pouquinho eu acho que não Daniel deixa para você falar junto com a previdência não eu acho porque geralmente a gente tem um horário para terminar e o pessoal começa a sair mas eu estou aqui né se vocês quiserem é um comentário só Silvia é um comentário pode fazer então não pensei que você ia dar uma palestra sobre vigilância sanitária é um breve comentário não 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 essa questão da vigilância sanitária é muito complicada sabe pessoal porque é o seguinte é complicado você ter um órgão como a vigilância sanitária submetida a diretrizes políticas da secretaria de saúde ou de qualquer outra secretaria eu acho que a vigilância sanitária deveria ser um órgão autônomo autônomo assim como é um instituto de criminalística no estado do Paraná que antes pertencia à polícia civil e parece que agora não pertence mais porque isso dá uma independência técnica que eles já tinham mas dá uma independência política e administrativa necessária eles não estão cumprindo nesse processo num dos processos nossos no Ministério Público a vigilância sanitária não está cumprindo nem determinação do Ministério Público de vistoriar a Secretaria de Saúde tem uma determinação tem duas determinações do Ministério Público e eles não vão claro o chefe da vigilância sanitária secretária é esse é um grande problema porque nós pedimos para ir na Secretaria de Saúde do Estado fazer inspeção daí quem que vai teria que ser então o Sereste de Curitiba agora chamar a vigilância sanitária do Estado para ir lá na CESA obviamente o chefe não vai concordar com o relatório então é isso que você está falando aqui ainda daria para o Sereste de Curitiba ir nos órgãos do Estado a gente até fez essa solicitação ele teria competência para isso? sim o município tem para ir em qualquer órgão aqui em Curitiba a gestão é do município é ele que é responsável para ir em todos os ambientes de trabalho e a gente tem que cobrar deles cobrar da vigilância sanitária e do Sereste que é o centro de referência ao trabalhador mas talvez seja uma solução é nós cobramos já lá de campo largo da vigilância sanitária para ir no hospital do Estado até né Júlio temos que ver esse encaminhamento aí que a gente ficou de cobrar a resposta deles aliás cobramos só temos que mandar o nosso ofício até tem que lembrar aí o Guilherme para a gente cobrar da vigilância de campo largo essa inspeção que nós solicitamos lá no hospital infantil de campo largo tá então bom final de semana para todos o Júlio já tirou a foto Júlio? já tirei a foto já botei lá no grupo do curso está tudo certo então tá bom então bom final de semana para vocês e até sábado que vem um abraço obrigado tchau